Música Até uns 13 anos de idade, eu achava que eu ia ser piloto, assim, e mudei de ideia, ou mudaram minha ideia, porque com 13 anos eu apareci com uma pequena dose de astigmatismo. E o médico, que por coincidência era médico de aeronáutica também, perguntou assim, na minha frente para o meu pai, o que esse menino quer ser quando crescer? Aí meu pai disse, ele só fala em ser piloto. Aí esse médico, que era médico de aeronáutica, disse, olha, eu acho bom pensar melhor, porque ele está com astigmatismo, se esse astigmatismo progredir, ele, para usar a expressão dele, ele vai ser cortado do voo. Ou seja, ele vai entrar na escola, mas não vai poder ser piloto. Aí foi a primeira vez que eu parei para pensar, assim, que talvez eu não fosse ser piloto. Mas, assim, eu tenho alguma coisa, assim, com aviação, com avião, que é uma coisa, assim, um tanto quanto transcendental, assim. O avião, para mim, é uma coisa, assim, sabe? E vem do meu pai, assim, meu pai adorava a aviação e adorava ser piloto. Eu nasci mais ou menos nesse caldo. E fui fazer engenharia. Na época, a gente fazia vestibular para engenharia e a gente só escolhia qual engenharia no terceiro ano. Então, o primeiro e segundo ano era geral para toda engenharia e no terceiro ano a gente decidia. E foi outra dificuldade, assim, saber qual engenharia eu fazia, eu faria e foi escolhi civil. E não me arrependo, assim, a engenharia civil é uma engenharia muito ampla, assim, em termos de possibilidades. E isso me agrada muito, assim, de eu poder uma hora, digamos assim, estar tratando da transposição de São Francisco, na outra hora da ferrovia transnodestina, na outra hora do porto de Suape, do arco metropolitano. Assim, essa visão que você tem na engenharia civil de poder estar participando do desenvolvimento regional, levando infraestrutura, levando água, saneamento, etc. Então, é uma coisa, assim, que eu gosto muito, especialmente essa área de consultoria, de você poder continuar estudando, poder... Tem sempre uma novidade, sempre você está querendo fazer uma coisa nova. Então, graças a Deus, me dei bem. Eu podia ser um frustrado, assim, querer ter sido piloto e não ter sido, mas, graças a Deus, me dei bem na escolha que fiz. Aqui na empresa, né, e eu aprendo aqui, né, as coisas, a TPF Engenharia é uma empresa que tem uma experiência bastante grande nessa área de recursos hídricos. Então, essa empresa, TPF Engenharia, ela comprou no Brasil a Progetec. A Progetec era uma empresa famosa por recursos hídricos, irrigação, essas coisas assim. E eu vim para a empresa e tive a oportunidade de começar a trabalhar nisso. E, assim, recursos hídricos é uma coisa extremamente importante numa região como o Nordeste. Então, a gente poder participar de projetos de barragem, de canais, de adutoras, de irrigação, e, assim, ter a visão global, assim, da necessidade de como é que você pode usar água para desenvolver a região, é uma coisa, assim, que move a gente. Eu vou mencionar um case, digamos assim, algo em que a gente trabalhou. Nós participamos do serviço de reconstrução do Vale do Una na cheia de 2010. A chuva se deu mais ou menos entre 17 e 18 de junho de 2010. Já se sabia que era uma grande chuva. E, se não me engano, o sábado foi 19. E, durante o sábado, essas águas escorreram, que tinham chovido 17 e 18, e começaram a inundar as cidades. Tinha se constatado que a cheia era muito braba e que nós estávamos sendo convocados como empresa a participar do processo de, digamos assim, de apoio à população e tal. E a gente entrou em campo sem um papel escrito. Não tinha um e-mail, não tinha um papel escrito, assim, ó, você vai ser remunerado, sua empresa é isso, você vai ser contratado zero. Claro, é uma, assim, é um dos grandes orgulhos profissionais que eu tenho. O secretário era João Bosco, né? João Bosco chamou a gente lá e disse, ó, vocês vão ter que resolver esse problema. Está aqui as construtoras que vão fazer o pesado e vocês que vão orientar, vão gerenciar, vão medir o que elas estão fazendo para a gente poder pagar e tal. Bom, e no dia seguinte, segunda-feira, a gente estava em campo com muita gente. Uma cidade, assim, coberta de lama, de mato, de ramagem, de vegetação, né? E foi assim, o pessoal acordou, voltou todo mundo de onde estava e foi uma luta, assim, de alguns dias para limpar não somente palmares, mas as outras cidades que tinham sido invadidas pela água. E depois a coisa foi começando a se arrumar e aí teve processo de contratação e tal. A gente foi devidamente remunerado pelo serviço que fez, né? Mas, assim, foi um, acho que foi um exemplo, assim, de atividade da engenharia meio fora do padrão, né? Quem está acostumado, assim, a fazer projeto, fazer isso, faz aquilo. Mas, assim, que deixa uma recordação muito importante para a gente. Bom, primeiro dizer que eu acho que a engenharia foi uma coisa, assim, que, vamos dizer assim, me trouxe uma grande satisfação, né? Assim, a gente fala que a realização na vida deve ser uma realização profissional e uma realização pessoal. E eu acho que a engenharia me permitiu as duas coisas ao mesmo tempo. Ou seja, você, por exemplo, trabalhar num esforço como esse de recuperar palmares, de recuperar água preta, barreiras e todas as cidades que forem inundadas. Então, é uma profissão que permite isso a você. Ou seja, de você, digamos assim, se realizar não somente da parte do ponto de vista profissional, mas do ponto de vista pessoal também, né? E, assim, eu acho que, vamos dizer assim, o grande desafio, acho que sempre foi e hoje é mais ainda, é a pessoa conseguir se colocar na carreira. Eu admito que cada vez mais é um desafio você se colocar no mercado, né? E, assim, eu acho que ainda a competência, a capacitação, o estudo é a melhor forma. E, assim, eu acho que ainda a competência, a capacitação, o estudo é a melhor forma. E, assim, eu acho que ainda a competência, a capacitação, o estudo é a melhor forma. Obrigado.